Fala, pessoal! Nesse vídeo vocês vão aprender mais ainda sobre vetores e matrizes. Vocês vão aprender como acessar determinados elementos do vetor, como manipulá-los, alterando seus valores ou colocando-os como vazio. Enfim, tanto de vetor quanto de matrizes. Então, prestem bastante atenção. E façam comigo também. Vamos lá. Vou criar aqui um vetor. 1, 2, 1, 5, 6. Pronto. Vou acessar aqui. A gente está querendo o V3, que não é o celular. A gente está querendo o terceiro elemento do vetor. Quem é o terceiro elemento do vetor? E alterar esse valor para 4. O Matlab já altera o vetor V e já coloca o terceiro elemento como 4. Se a gente quiser repará-lo como vazio, o Matlab já tirou, tá vendo? Aqui tinha 2, 1, 4, 6. Agora só tem 2, 1, 1, 6. O quarto, o número 4 foi embora. Vamos fazer agora uma coisa muito legal, galera. É o End. Vejam bem. The End. Qual o valor que vocês acham que vai ser? É o último. End é fim. Então, o último Z é 6. Exatamente. Então, vamos lá. Agora, a Matriz. Agora, eu vou criar uma Matriz e a gente vai fazer as mesmas coisas, tá? Para que vocês fixarem e entenderem as coisas. Vamos lá. Matriz. 1, 3, 4, 5, 2, 6. Pronto. Supondo que eu queira acessar o elemento da segunda linha, a primeira coluna. Qual o valor que vai dar? Exatamente. 4. Agora, se eu quiser modificar esse valor para... Esse elemento para 3. Olha aí. Foi substituído por 3. Aqui, ó. Tava 4. E agora, pintou 3. Beleza? Olha, galera. Tem um resíduo legal, que é a setinha. Se eu colocar a setinha do meu tacado para cima, ó. Eu não preciso ter que acreditar no... Já vai mostrando as coisas que eu acreditei antes, tá? Vou colocar aqui para baixo. Eu vou modificar. Olha o que eu vou fazer, tá? Supondo que eu queira apagar toda a minha segunda linha, tá? Deixar minha Matriz só com... Só com duas linhas. O que é o que eu vou fazer? Eu quero apagar a minha segunda linha aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Como vazio. E aí, eu apaguei a minha segunda linha, que era formada por 3 e 5. E agora, façam comigo aqui. M, parêntese, end, vírgula, end. Fecha parêntese, enter. E olha, a gente acessou o quê, galera? O elemento 6. Ou seja, o elemento presente na última linha e na última coluna. Se a gente fizer aqui, M, parêntese, end, vírgula, 1. A gente vai ter o quê? O resultado 2. Porque a gente acessou o elemento na última linha e na primeira coluna, que é esse daqui. É o número 2. Então, estou esperando vocês na próxima aula, certo? Que eu vou estar explicando como a gente realiza a operação de soma, subtração, multiplicação, com matrizes, beleza? Então, fique ligado no próximo vídeo.